Comemorando o Dia Internacional de Museus, o Ibram realiza de 12 a 18 de maio a 12ª Semana Nacional de Museus. Com o tema Museus, coleções criam conexões. Mais de 4 mil atividades serão realizadas em museus e outras instituições culturais em todo o país. Mais de 1.300 entidades inscreveram projetos para a semana. Para saber mais e ver a programação completa, é só acessar o site museus.gov.br. A 12ª Semana Nacional de Museus é promovida pelo Ibram, Instituto Brasileiro de Museus.